galera beleza que eu vim aqui do canal louco bicho deixa seu like no começo do vídeo se inscreve no canal ative o sinodemicações então bora para o vídeo que interessa galera eu sou apaixonado por filme também estava vendo o trailer como treinar o seu dragão eu pensei assim cara mano muita essa vibe de filme 2018 né porque eu não faço um vídeo para o meu canal mostrando os filmes novos então eu vou mostrar um filme novo que lançou que vocês vão amar ai caramba que que escrevi aqui homem aranha longe da casa aqui vamos ver o trailer hd cara pela primeira vez que eu vi esse esse trailer aqui eu gostei para caramba eu não quero ver no cinema mas não é português não para mim colocar aqui eu coloquei acho que é aqui ó nossa não pode sem banana beleza Duas semanas na Europa Eu só quero curtir a viagem Passear com o MJ E por isso eu tenho valor Não, 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 eu não quis dizer nada disso Que resposta dessa berração aí É Berração aí é feia pra caramba Eu acho De mim Melhor pra você Me lembra até quando eu Ô louco Que que foi isso? Ah, Nick Fury É um prazer Finalmente O Nick Fury é assim, né É tipo assim Tem uma pessoa na frente dele Não pode dizer assim Eu posso conversar aqui com o Peter rapidão Não A palavra dele é assim Pá, toma um tiro aí, rapá Tá me tirando Eu quero conversar aqui com a minha aranha É assim Você é o Nick Fury Troca de roupa Vamos dar uma volta O Nick Fury acabou de melar as nossas férias-feiras Que maneiro Você tem um dom, barco Nós temos trabalho a fazer Você vai participar ou não? Agora o Homem-Aranha voa 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 Hoje em dia Hoje em dia Pra vocês não sabem Se tipo assim Lança o Homem-Aranha O Homem-Aranha voa E depois Ele se ajudera Hoje em dia É tudo assim, cara O que vai fazer? O Homem-Aranha voa Que jogada É melhor você não se meter Quem é aquele cara? Parece o Homem de Ferro Embolado com o Thor Ele não é o Homem-Aranha Qual é a sua com o Homem-Aranha? Por quê? Ele cuida da vizinhança Tem um traje irado E eu respeito ele E aí, mané? Brasileiros Vamos ver o outro trailer De filme Galera Eu quero mostrar O outro trailer Pra você Que é isso aqui Eu acho que seja Meu Deus do céu O que que eu escrevi? Vi Duas Última trailer Aficionada Tá ligado? Oi, senhorita Pates Se achar essa gravação Não fique chateada Parte da jornada É o seu fim Mas saiba que ficar atendido No espaço Sem perspectiva alguma De resgate É mais divertido Do que parece Comida e água Acabaram Uns quatro dias O oxigênio Acabará amanhã De uma hora O Lucas Quando eu adormecer Vou sonhar com você É sempre você Nossa Que isso Tá tudo pó agora Vingadores Vingadores Revenita Pó Agora O Lucas Também vai ter pó O pessoal Dos vingadores Tipo assim Dizeram assim Ai gente Pra que sangue Pó Pó Meu Deus Cadê o cara Nós perdemos Todos nós Perdemos amigos Perdemos família Perderam a bearanja O que é essa bíblia Isso Ai É o É o artigo É o Steve Rogers Vai dar tudo certo Steve Eu sei que vai Porque eu não sei O que fazer Se não der Pó O Steve Rogers Sem barba Ele parece Um tarado Mano Que isso Ei Tem alguém em casa Aqui é o Scott Lang Nos conhecemos anos atrás No aeroporto Na Alemanha Eu tava bem gravando É uma mensagem antiga Uma e formiga Homem Eu sei que tu já ouviu falar É a porta da frente Sou eu sim Pode abrir pra mim Abriu os dilemas É Acho que não tem Uma estrela pra gente ver não Olha Galera Eu quero mostrar Um negócio pra vocês Se vocês não sabem É um aplicativo bom Que não paga nada De filme Se tu gosta de filme Instala essa bagaça aqui Ó Sua tela V2 3.2 Ó Tem todos os filmes Que você quiser E é tudo dublado Eu acho Aqui vamos dizer Ai cara Eu não posso copar Esse DVD Vem aqui Digitar Vamos dizer um filme É Pantera Negra Coloca aqui Que é Pantera Negra Olha aqui Olha isso aqui Que maravilha Olha aqui Pantera Negra 2018 2018 É só vai aqui Assistir o dublado Principal Player principal Então vai indo Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Beijito Pan No Tchau!